Eita porra que levou o soco em Parece que deu um tiro Eita porra toma Tom mano Esse é o crossover Fidorenta sai daqui É só o ring de boss não O ring de boss tem que colocar Sai daqui porra A ring de boss tem que colocar em outro lugar Nossa senhora Só sou cão mano Oh você tem que encostar O cotovelo aí no aparelho tá Só pra te avisar Esse cara aqui tá com o dorsal Tão grande que tá estourando o moletom E o cara tá treinando de calça jeans também Mano o povo gosta de treinar de calça jeans Aqui né Botar o box no banheiro Vai tomar Toma Aqui o outro aqui Toma Mano que isso é a reunião dos vacilão aqui Na sauna Não esquece do salário Não esquece do salário Tem dinheiro pro salário Não Vou fazer mais um funcional Toca tipo um do lado do outro Pronto Pronto Agora eu vou juntar dinheiro Pra pegar esse aqui 25 contos O único que não pode esquecer de pagar É o segurança De resto Segurança vai me dar uma bofetada na cara Ah é Tem uns azulejos Bem lembrado Essa porra Parece um front de guerra Essa porra Só os caras gritando Pronto Pronto Olha o maluco Só um daqui Porra Ah a academiazinha tá cheia Pô Quantos membros Nós temos 54 Melhorou Tipo assim Eu não sei se compensou Todas as publicidades Que eu coloquei Tá ligado Não sei Cara o upgrade da recepção Acho que nem dá pra fazer Vé Agora Será que agora dá Agora dá Só os porradão É O telhado é 10 mil Mas eu vou esperar o dia virar Tá ligado Melhor aumentar o espaço É Eu tô me baixando Cara Acho que eu vou pedir um lanchão pra mim Bateu 8 horas Bateu 3.600 Acho que 3.600 Tá bom Né Eu não posso fechar a academia Também eu tenho que ir lá na luta livre ainda Né É Não Eu vou lá na luta livre Lá Pode deixar com o pai Vamos lá pro bar Vamos esperar a luta livre lá Tem um 4.000 no bolso 400 400 É frango Acreditava mais em você Que é isso 400 gramas de carne É coisa pra caralho Tá louco Ô Vou pegar um Cerveja ali pra mim também Tá Já bota Queremos pica Fala as pessoas que É Eu falei errado né Faça isso pras pessoas que querem que você fale Na verdade Mano Nossa Tão me dando um nó Que é tijolão Mano Com uma aposta Vale 50 dó Cracudo Certeza Nossa Mano Olha o celular que o povo tá me dando de aposta Véi Porra é essa Mano Falou meu querido Passa pro pai Passa pro pai Quem que eu quero que ganhe Mano Eu acho que o melhor que tem pra mim ganhar aqui É esse aqui né Hoje foi fracas a aposta hein mano Fraquíssimo Esse aqui ó O azulzinho Vai lá azul Mete o pau Véi Vamos Vamos Vou te ajudar Véi Bora Bora Arrebenta esse vermelho aí na porrada Ah mano Que isso Você caiu Véi Vamos É essa porra Véi Caralho Isso Vamos Não 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 Vamos Estou bebendo a mesma cerveça original Danto que é muito boa Ela é boa mesmo Vamos véi Que isso Não acaba mais não mano Pô Vocês estão comemorando pro lado errado Vocês estão comemorando pra lá Caralho Mano O cara é um saco de pancada Não para de apanhar Pelo amor de Deus O cara perdeu Tem que apostar aqui No bicho Tem jeito não Ha Aí aqui é pro papai Né Ah Perdi Não Vou dobrar aqui Isso Ih Não dá pra dobrar não Não dá ué Por que que eu não posso dobrar mano Mano 16 Ah Meu Deus Não Tem que recuperar agora Opa Pô mano O cara empatou ainda Mas eu ganhei mano Mesmo quando empata Eu ganho Porque o cara tenta dar push Né Ganhei 9 mil Ah Dá mais uma Vai Se eu perder o vaso Fiquei Ganhei 12 mil Caralho Aí sim ó Ô Dá pra comprar um apartamento Hein galera Será que eu compro Ou eu junto lá pro Pro Negocinho lá mano Cheguei Pitoco Eu junto pra expandir Ou eu compro apartamento É Acho que eu vou comprar apartamento Né mano É Aí ó Tudo vazio Agora eu vou ter que chamar A gata pra cá Né Cara eu vou ter que chamar A gata pra cá Né Mano a impressão Meu bagulho muda de cor Cara o negócio tá preto Quando você chega perto Você fica vermelho mano WTF esse render Vamos 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 Que é igual Beber Beber até Me mandar parar Encher a cara Isso Vamos Encher a cara Isso Você tá bebendo pelo nariz Né Ana Ué Tá bebendo pelo nariz Dá pra chamar mais de uma Mano Quando eu tentei Não rolou não Mano O tamanho desse cachorro Sai Sai Não tá bom né Mano eu dormi E ela continua aqui Caralho Sai da minha cola mano Ela ainda tá aqui Não sai fora Some daí Mas será que quando eu vou Casei Será que quando eu voltar Ela vai tá lá mano Fazer os anúncios Mais barato Mano Acho que compensa mais Já era Vai voltar E as roupas dela Vão tá no roupeiro Já era Coçar barriguinha Até dorme Ué Cadê a mulher Que fica aqui Cadê meus empregados Mano Mano Fiquei sem dinheiro Pro salário Caralho Fiquei sem dinheiro Pro salário Mano Tô sendo desempregado Não Tá aqui Ah Eles tão chegando Agora Que isso Mano Eles vêm A nove Hora Pô Que absurdo É esse Ah Que que é isso É Nove Hora Mamata Demais É Que galera Que hora Extra Rapaz O povo não quer trabalhar É É Eu vou fazer Aquele último Aquela última Publicidade Ele também Vai dar Vai dar Vai dar Fazer mais duas Aqui Né No Espalhei publicidade Na rua Inteira Salário Salário mínimo Esforço mínimo Absurdo Isso Mano O que que eu posso fazer Agora De investimento Acho que eu vou juntar Os 25 mil Né Investe na máquina De vendas É verdade Tem a máquina De vendas Eita Pô O cara Levou uma porrada Máquina de vendas É 3 mil Uma máquina de vendas Eu consigo levar Pra 100% A qualidade da academia Tá faltando É uma catraca Essa academia Que isso sim Mano Chegar mais Meu querido Ah é Mano Vocês estavam falando Mais cedo Que a academia Dá dinheiro Né Tipo assim Vamos fazer Uma conta rápido Mano Quanto que é A média de mensalidade Aí Da academia Na região Que vocês vivem Mano Vocês moram 1k Fazer um anúncio Agora 1k Pro funcionário Você não quer pagar Ué Anúncio Porra Anúncio Anúncio 100 Aqui 80 Mano Eu pago 80 Na minha academia Aqui é 120 Que isso galera Tá muito caro Mano Vocês tão treinando Aqui é 80 Que eu pago Eu pago 80 A média é 140 Aqui é tudo BH é tudo Preço Perceber Do Smartfit Tá usando Vox Agora Por que? Ah mano Na toa Só botei o Agro mesmo 80 80 Aqui é lotada Eu imagino Pô Mas vamos lá Vamos pegar 100 Conto então A média que a galera Tá falando aí Ou agora Nossa Calibre bateu 100% de avaliação Tá Vamos voltar 100 Conto então Mano Se a pessoa Tem 500 Clientes Por 100 Conto 500 Aluno Cara 50 mil Né Por mês 50 mil Por mês Caralho Né mano Assim Obviamente Tem gasto Né E tudo mais Mas mano Funcionário de academia Não ganha tão bem Assim Eu tô ligado Porque tem amigo meu Que trabalha na educação física Que já trabalhou como instrutor Essas porra Não ganha Então o custo com mão de obra Não é caro Difícil Você achar Algum acadêmico Vai parar bem Tô em Campinas São Paulo Pago 239 Máquina de vento Tá abastecida Ela tem que abastecer Ela Não sabia não Ah Não sabia não Pô Vamos sapecar tudo aqui Ué Por 239 Por 239 Ontem São Silva Tem que me dar banho É 239 Aqui na minha região Mano Não existe não Meu amigo Meu amigo É instrutor particular Ele ganha uma bala por mês Tem vários clientes Ele disse que depois da treta com o Belo Várias mina cancelou Mas instrutor particular Personal trainer Se o cara tiver um nome Ele ganha grana Ele ganha mesmo Aí ele ganha grana Academia Mas academia dá uma grana também Quem sabe Personal onde eu treino ganha uns 3k pra mais Aí onde você mora O personal não O instrutor O personal ganha mesmo É porque ainda varia muito O personal varia demais O personal varia muito No nome que o cara tem A reputação que ele tem na região Enfim Se é um personal que tá começando Obviamente ele não vai ganhar muita coisa Demora um tempo até fazer clientela Fiquei em plena live de academia Você tá com skin de nerd Ah mano Eu tô com o óculosinho Que tá patrocinando nós né Personal desvalorizou Depois da Graciane É mano Os cara queimou a reputação né Que doideira Mano A Graciane traiu o Belo Foi com o personal Eu não tava ligado nisso não O personal é 800 cada cliente Pô mas varia muito também No personal né Como assim patrocinando Ué mano Vai lá no último vídeo Do meu canal Viu Patrocinando o vídeo né Não é uma live Conheço o personal que ganha de 500 a 800 por cliente Uma hora por cliente Uns 4 por dia Mano que loucura né Véi 4 horas por dia 4 horas por dia O cara tira 3 e tanto 3 e tanto o que mano Muito mais Tomar banho Vou dar visualização de graça Pra você não O que você tá fazendo aqui M Sobra daqui então Cara É um absurdo Isso aí Mano Só os caras levando socão Véi M criminoso Nem é sub Não Ele só mendiga sub Aparece uns loucos aí Pra dar sub De vez em quando Academia de rede É uns 2 milhões Pra abrir Pô Mas a academia de rede né Mano A academia de bairro Eu acho que o retorno É mais rápido Querendo ou não Franquia Demora mais Pra ter retorno Esse é meu patrão Caetano cheiroso Obrigadão aí Pelo Prime Meu querido Tamo junto Tá Mano 20 mil Falta 5 mil Aqui pra não Comprar a expansão Já jogou de bizantino Na Europa Alguma vez Tem série no canal Tem série lá No canal do YouTube De bizantino Academia de baixa Com os equipamentos Bem merda É 500 mil No mínimo Pra abrir Não né Não mano Nunca 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 Não né Não Pô mano A academia É que é o treino mesmo O cara pegou A maioria dos equipamentos Tudo usado Tá ligado E não mano Ele pagou Muito menos Que isso cara Eu tô ligado Porque eu converso Com ele Tá ligado Não A expansão É 20 mil 25 mil Voltei da academia Treinar live É mais academia Cara Eu não gosto De treinar de noite Assim mano Eu não gosto Eu gosto De treinar de manhãzinha Eu gostava De treinar de tarde Até começar A aparecer muita gente Mano A academia começou A lotar de tarde 50 mil Você não compra Equipamento novo Depende mano Muito relativo Se for uns equipamentos Importados Você não compra Não mano De alta qualidade Me hidratar aqui Não mas pra abrir A academia de baixa Você não precisa De equipamento Novo não Você precisa De equipamento Funcional Pega eles Troca os banquinhos O corinho ali O tecido dos bancos Vai lá Troca os cabos Compre os cabos Faz a manutenção Dos cabos Já dá aquela Pintada nos ferrugem Joga um spray É Isso aí Mano Os produtos do bar Ainda tem Não é muito não Né Tá abano Mano Vou pedir comprar Nesse daí Já foi 50 mil Nada Não Tipo assim Eu acho Que uns 200k Até 200k Você gasta Tá ligado Pra fazer Uma academia De bairro Mas mano 200k Pra academia Com equipamento Usado Reformado Mano Você vai montar A academia Tá ligado De bairro Né Não é uma academia De região central De rede Você vai fazer Uma academiazinha De bairro Ó o cara correndo Tupé Ah é E tem o way Também Né Mano Que tem que fazer Essa música Tem tempo Que eu não ouço Você tá esquecendo Capital de giro Custo burocrático E etc Ó O cara Que é dono Da academia Aqui mano Primeiro que já Começa Que ele não recebe Nem pix Nem cartão de crédito Né Só dinheiro vivo Por aí você já Você já vê Né Qual é que é Do bagulho Agora Custo burocrático Que custo burocrático Que tem academia Mano Nem tô ligado Eu sei que Precisa de uma pessoa Formada em educação física Né Precisa de ter Pelo menos uma pessoa Formada em educação física Ali pra Pro bagulho funcionar Mas eu não sei Se tem muito custo Assim não Mas aí a cidade é menor Né Com certeza Com certeza Tô falando da cidade Mas tipo assim Independente Aqui na minha cidade A academia que tem aqui É a academia de bairro De uma cidade grande É a academia de bairro É a academia de bairro É a academiazinha De bairro mesmo Tá ligado Como é que é trefe Não O fisioterapeuta Não precisa não Só o alvará mesmo É eu acho que é só o alvará Paga 50 reais Pro contador Abrir o meio E já pode Colocar se eu Na bio do insta É ué É isso aí Exatamente isso daí Cara 27 mil Já dá pra gente Comprar a expansão Aí sim Aí galera Foi mal tá O transtorno Pode continuar treinando aí Ninguém vai morrer não Tá de boa Tá de boa Relaxa Acontece Tá suave E sobre Ou Sai daqui por favor Minha filha Eita porra Que isso Eu deportei pro monitor Tô treinando os blocos aí em cima deles Não detalhe Os cara é forte Eles aguentam Quebrando parede estrutural Nem é Não Tem uma viga ali Confia Caralho É isso aí Agora temos uma piscina Pô Ó A gente tem que encher ela Tem aqui o vestuário do Os homens Das mulher Caralho Agora ficou grande Oxi Mano Toda hora Meu cara Teleporta Tá pra cá Centralizou o nome Também Tirar os papel do vidro É verdade Vai entrar Vai entrar Membro idoso Fazer uma hidro Ó Tá começando a ficar Muito sujo Isso aqui Hum Tá de boa colocar Spotify aqui Agora Sempre foi de boa Terra Leste A Twitch A Twitch só encrespa Com o VOD O VOD Não pode ter música Não Mas como eu só posto No YouTube Que boa Separa agora Coloca do lado É mano Eu vou separar Quando a academia Fechar Pô Mas a grana Tá entrando Hard De fino Grande Estimado 9267 Tá Porra Funcionou Hein As publicidade Turned off What Tem que encher Essa máquina De novo Ai O Levando Que brigadão Pro Prime Tamo junto É nóis Meu querido Desliga a água Será que inunda? Ah Nem inunda Nem dá Pra desligar Também Ó o cara Vindo aqui Ó Dá um Tibum É o primeiro Que vai estrear A piscina Aí sim Pô Mano Mano É uma piscina Quadrada Meio Meio tenso Né Tem que ser uma piscininha comprida Né mano Tipo uma piscina olímpica Né Ó o maromba Ali ó Ó os marombas Chegando Pedendo Pedendo Senhora Senhora Você está Pedendo Mano Será que aquela mulher Ainda está na Minha casa Ah Ela foi embora Mano Ela foi embora É o povo Está indo ali Na piscina Mesmo Vai ficar até Mais vazio Aqui na verdade E o clube da luta Nós está Aí né Cara Tem alguma outra Melhoria Para me fazer Aqui Acho que não Né O que eu estou Precisando mesmo Agora é Arrumar isso Aqui ó Um vestuário novo Exatamente Exatamente O que eu estou Precisando agora É fazer um vestuário novo Aqui ó Cadeira de piscina Talvez seja uma boa Vou comprar duas Lixeira pelo menos Mais um ar-condicionado Mais uma máquina De vendas Vou comprar Um Dois Três Quatro Vestuário Pelo menos Dois Banco Toma Vai ter lá Fim de semana Mano Acho que amanhã Talvez tenha Amanhã ou domingo Mas é mais Provável Amanhã Comprei o mangá Do Jujito Simplesmente Cinema Bom demais Você deve comprar É mais barato Que o mangá Do depressão Que você tem Ah você está falando Boa noite Pum pum Ou boa noite Pum pum É pesadíssimo Essa porra Fiquei até de cabeça Rua na época Mas Eu já li Jujito já Mano Eu li um Mano eu li alguns Na verdade Já Já vi Umas adaptações Também Mas não posso Colocar Não Deixa Aqui Oxi Ah Não Pantil Ué Como assim Eu não posso Colocar Ó Eu já vi Uma obra dele Que é aquela Das espiral Aquela é louca Das espiral Tem Andou uma Menina assassina Também Que eu já vi Tem uma cara Deformada Tome É Eu acho que é isso mesmo É Eu vi que eu negativei Mano Acho que é por causa Do salário Mas a gente ainda tem A luta O clubinho da luta Lá Vai dar uma salvada Tá Se você sabe Se esse canal Começou a ficar Mais otimizado É Eu tô Eu tô ligado Que tem Mod Agora No jogo Né É os mods Que deve tá Otimizando ele Né Obrigado aí Marcelo pela presença Inclusive Tamo junto Faltadão Isso aí Pronto Pronto Eu não tenho mais Pra colocar Aqui Tá Agora a gente tem Que organizar Né Vou colocar as de perna Em outro lugar Vou mudar as de perna Vale a pena comprar Tipo Comprei por 35 De capa dura Tava promoção Mas Mas é esse o esquema Porque são muito bons E de qualidade Pode crer As perninhas Já tá tudo ali Depois tem que comprar Mais aeróbico Vão lá na luta Mano Tá nevando Tá de quatro olhos Agora mano Tô usando um óculos Só de Filtro de luz azul Tá porra A fila já tá formando Vamos ver se hoje Essa aposta vai ser boa 800 Celular de nova geração Mil conto Aí sim Aí sim Até o momento Esse aqui tem que ganhar Vermelho Ou na última O vermelho Ganhou hein Aposta aqui no chat Ou vou abrir uma aposta No chat também Quem Vermelho Ou azul 30 segundos É coisa rápida Vai Tá aberto Aposta em seus Quanzas Começou Ele tá apanhando Porra Porra Mas o vermelho Tá apanhando demais Olha a bunda dessa mulher de preto Mano 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 A bunda dessa mulher de preto Tá desproporcional Ó o cara caiu Mas levantou Tá na jura Ó agora o azul apanhou hein Caiu de novo Levantou Ah mano Pelo amor de deus Só os cotocos que ganham nessa porra Mano Vermelho ganhou Aliás o azul ganhou né Vermelho morreu Ah vou postar o que eu tenho Aqui eu fico Ah Pronto aí ó É bom que já perde tudo da vez né E é isso daí Ô Pitoco Vem comigo Momentos o azul batia Momentos o vermelho apanhava E assim se foi né Ah lá tem trânsito aqui Que isso Ah nem dá pra andar pra lá Arrumar alguém aqui pra nós galera A Victoria Quer algo pra beber Bora lá flertar Que é igual a encher a cara Isso Vamos encher a cara Isso aí GTA 6 é Vamos lá Vamos lá Victoria Vamos pra minha casa Victoria é nome de mulher que transa Olha mano Qualquer nome de mulher É o nome de mulher que transa Como assim Mano na moral Parece aqueles personagens De jogo de terror Tá ligado Que fica te seguindo Olhando pra você fixamente Olha que desgraça No amor de Deus O colchão é o mesmo O colchão é o mesmo de antes Né galera Colchão decente Que presta Não tem né Olha a impressão Que isso Olha Tá bom então Já Que isso O cara é uma máquina O cara durou muito Durou mais que 10 segundos Uma máquina TX1 Igual Igual coelho Quantos membros Deixa eu ver 69 Ganha os diários Estimados De 9500 Eu tenho que fazer Publicidade Mano Tenho que continuar Fazendo publicidade Investir em publicidade Dá dinheiro O bom é que agora Eu consigo converter Muito mais Muito mais venda Né Porque agora A gente tem duas Máquinas de venda Tem as Negocinho de vitamina Mano Os funcionários Não vem 8 horas Mano Ele só vem 9 Mano As mulher Aqui Tudo Mano Por que que vocês estão Deitando Mano O cara deitou De moletom Mano Por que que elas estão Deitando num lugar Que nem Soltem Esse é Meu patrão Aí Obrigado Para os 3 meses Tamo junto É Nois Ó A tropa Chega Cenas raras De uma mulher Fazendo bíceps Hein Raríssimos Cara O gasto Da Da academia Não é tão grande Não mano Eu devo gastar Uns 2.500 Por Por dia Salário Agora Agora eu tenho que Melhorar a recepção Tá ligado Olha o desgraçado Sai daqui Sai daqui Desgraçado Porra Porra Perda Como sempre Cheio de sujeira Pessoal andando de biquíni No meio da academia Né mano Que isso Menor pudor Que que é isso Cara Eu ganhei uma grana Mas eu não vou Gastar essa grana Com publicidade Agora Mas você vê que Se eu for gastar Com publicidade Tem que ser no início Querendo não Se uma publicidade Que eu pago mil conto Eu atraio um membro VIP Já paga ela Que é mil conto O cara paga Pra entrar Finalmente Cheguei na parte Técimos Do meu trabalho Fica baixando Móveis na internet Decorando casas Você tá fazendo isso Naqueles programas De Projetos Catch up Essas porra Mano O cara tá andando De calção No meio da rua Foda-se Essa academia Pode treinar descalço Pode O povo tá treinando Até de biquíni Descalço não é nada Não é nada Cara Eu vou usar esse dinheiro Pra publicidade Depois eu vou melhorar A recepção Ainda tá no início do dia Não Pelado não Quase pelado Pelado não Treino culposo Treino sem intenção Sem intenção De treinar Exatamente É o treino Que você vem pra treinar E no final das contas Você acaba ali Deitado nas cadeiras E nadando na piscina Oh, mas treinar descalço A galera fala que é bom mesmo Né? Muita gente fala que é bom Treino de perna No treino de perna Eu acho que faria bastante sentido Sem treinar descalço Na verdade Porque A parada Da sola Do Do Calçado Ela atrapalha Mesmo Se eu tiver um testado Falando que eu tenho que treinar Pelado Às vezes Os bairros dos caras Estão tão grandes Que é perto demais Que isso Que absurdo Treinar agachamento Pelado Deve ser Mal bom Mano Não deve não Porra Mano Onde você tá pensando Que treinar agachamento Pelado Deve ser É bom Nem fudendo Sensação de vulnerabilidade Exatamente Tá louco Mano Você ali fazendo agachamento Sei lá quantos quilos Nas costas Pelado Você pensa Pô Mas se chegar um cara aqui Ele pode me violentar Sem eu nem ver Sai fora Não tem como fazer nada Pode te mamar Aqui é a recepção Aê Style Saímos daquela mesa De madeira Só falta-se Catraca Como que funciona Tem que agachar Até encostar os ovos No chão gelado Tem que agachar Até encostar os ovos No chão gelado Ou O pior É que ultimamente Ela veio melhorando Minha execução De agachamento E cara Depois que eu comecei A fazer treino De mobilidade Mano Eu vi que É possível Se você treinar Pelado Você consegue Encostar Os ovos No chão gelado Agachando Você consegue Sério Mano Será que historicamente A punheta Foi o primeiro exercício De base As criadas Ah não Pelo amor de deus Deixa eu te banir Aqui depois E isso Que absurdo Esse é meu patrão Temos bicalho Boa noite Charutinho Doze meses Meu querido Só marchar Tudo junto Mano Obrigado Para os doze meses Caralho Mano Mano O lugar Que eu pedi Um rango Aqui Acabou De me mandar Mensagem Falando Que teve Que fechar Mais cedo E não fez O rango Mais um L Aí é foda Que bem feito Que isso Pedir cedão Cara vacilaram Mas bem Andando de biquíni Foda-se No meio da rua Comprar o telhado É 10 mil Depois tem um outro lugar Pegando aqui Pão com ovo Hoje É mano Vai ter que ser Vai ter que ser Pelo jeito Pior que se eu soubesse Que eles realmente Não iam entregar Eu teria pedido Em outro lugar Teria dado tempo Tranquilamente Foi vacilo Quanto custa o VIP Na academia É mil conto Mil conto Pra entrar E 250 conto Por dia Pra manter Isso aqui é VIP Mandou mensagem Deixa eu ver Acabou Não acha mais nada O VIP Ganha o que? Pô Numa VIP é nada Esse é o tipo De música Que eu ouvo Na academia Cara A playlist Que eu coloquei Aqui hoje É exatamente A playlist Que se chama Academia Não tem um BK Aberto Onde eu moro Nunca Não tem não Academia 2024 Esse é o nome Da Da playlist As melhores Pra treinar As mais tocadas Nas academias Agora eu tenho 17 mil Agora dá pra fazer Uma melhoria Já temos um Teto de vidro Ai daqui Que orelha Não dá pra comprar Mais sal Mas cara Eu vou falar Pra vocês Nem compensa Eu ficar gastando Cara Tipo assim Eu já tô Nível 10 E eu tô 100% De avaliação Há muito tempo Já Tipo Tem algum motivo Pra eu melhorar Ainda mais? Só pra deixar bonito Mesmo Verdade é essa O dono da minha academia O dono da minha academia Curte rock Mano O dono da minha academia Também Nunca tem essas musiquinhas Assim O dono da minha academia É Link Park Ele bota Se você não Fadal Olha os trecas O futuro com a academia De crossfit Não mano A academia Toca essas músicas Mesmo Música de rádio Tá ligado É Tem um piso Né Que dá pra trocar Mas mano Tem o de madeira E de borracha É o de borracha Vou comprar algum Do que de borracha Aaaaaah Aaaaaah Isso aí, ó Tá bem, mano? Tá meio travado Tá tudo certo? Eu acho que não, né? Ah Ele aplicou óleo e ficou todo travado Mano, o cara bugou mesmo Sai daqui, fi Vamos Segurança na academia, sim, mano É pros tarado Chega dando socão nos bichos Ai, Flyway Ó, tem até um vidrão aqui agora Segura, pai Ó, tem até um vidrão Caralho, o tamanho dessa esteira Em relação a outra Mano, podia ter como colocar Mano, não tem espelho, né, velho? Pai, é demais Não tem espelho pra colocar na academia É absurdo, mano Olha os caras saindo de calção na rua Não tem espelho, mano E eu não vejo ninguém mexendo no celular também, mano Pra ficar tirando fotinha Totalmente inacurado Vip? Vem com o pai Padrão? Pode vir também Você me mandou a playlist? Caso é um animal, eu apostei errado Porque esse candor que botou o vermelho no azul E o azul no vermelho Mano, você é um animal de teta mesmo, velho Que porra é essa, hein? Porra, mano É pra você empreender a ler, né? É máfia De engaixar de playlist Vou salvar aqui Mano, o cara tá aqui até agora, mano Você tá bem, meu amigo? Acho que não, né? É, ele não tá bem não, galera Ele tá tremendo Porque tá concentrando pra não morrer, na verdade Cheirou creatina estragada, né? Tomou a brava do carinho Que bagunça, cara Nossa, a academia tá totalmente organizada Que isso Até a segurança aqui do meme do Homem de Preto O Hitman tá aqui, pô Como assim? Avisem as meninas pra não se apaixonarem Como assim? A academia tá parecendo uma praia Todo mundo de biquíni, pô Tu de óculos? Ah, o óculos Ah, skin de nerd, pô Pior que esse é o primeiro jogo Que faz sentido ter um monte de gostosa Mas as gostosas são todas iguais, mano É o mesmo tipo de corpo Sai daqui Elas são todas iguais, mano Tem um maluco na radão de moletom Eu não vi isso, não Ó, eu poderia colocar um... Ó, eu poderia colocar um... Uma decoração Porra, mano Porra, mano O bagunça é o contrário, velho Porra é essa? Can you fix the broken? Can you fix... Ou na academia que eu treino Tem umas decorações de parede Mas é brava Porque o cara fez o grafite, tá ligado? Nas paredes da academia tudo Na mão Colocar uma foto do Arnold clássico Colocar uma TV passando uma ação Mansão Barumba Faria sentido Outra versão da mesma música Colocar uma TV passando uma ação Tem uma TVzinha mesmo, ó, né Ah, a TVzinha tá inclinada Agora sim, pô Vamos lá Com pastor Que gold Vamos dar um... Com batecha Toma Ou O o que é que para mas não tem mano, não tem um vídeo desse logo galera é isso mano é isso por hoje né quase 5 horas de live foi até muito longo o jogo foi bom, cara foi decente foi decente o jogo foi decente, bom 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 bom, difícil falar só faltou do box, verdade faltou mesmo, faltou mesmo mas tipo assim, acabou tudo não tem muito mais ali esse jogo não foi duvidoso ah, ele foi duvidoso ele é duvidoso lógico que ele é duvidoso ele é duvidoso demais tá doido nossa, esse jogo é duvidoso sim vai trazer mais? não não deve trazer não, mano não sei que ele atualize, né se ele atualizar, vai dar um dragão futuro, né sexo 오�Carlos Obrigado.